A partir de amanhã, o preço dos combustíveis vai aumentar e muito no país. A Petrobras anunciou o reajuste hoje pela manhã. A repórter Maria Manso nos traz mais informações. Boa tarde, Maria. Boa tarde, Joyce. Eu trago mais e mais informações, viu? A Petrobras, depois de quase dois meses sem reajustar os preços para as refinadoras, anunciou que o diesel, que é usado pelos caminhões que transportam entre outros produtos, a nossa comida, por exemplo, vai ter o valor reajustado em 24,9%. Esse índice de reajuste pode ser repassado até para os nossos alimentos. Já a gasolina vai ser reajustada em 18,8% da Petrobras para as refinarias. Ainda não se sabe se todo esse reajuste, ou até mais do que ele, será repassado para os consumidores. Mas só colocando esse reajuste de 18% em cima do preço, que é aplicado aqui nesse posto, por exemplo, hoje eles estão vendendo o preço, o litro da gasolina comum, a R$ 6,41. Com esses 18% a mais, cada litro pode passar já amanhã a custar R$ 7,50. Em relação ao gás de cozinha nosso de todo dia, o reajuste vai ser de 16%. O botijão, que hoje está custando em média R$ 102,00, pode, portanto, já a partir de amanhã, passar para quase R$ 120,00 o botijão. Joyce, mais aperto para o bolso brasileiro, não é, Maria? Obrigada, boa tarde.